O Lavo Bilac, o Universo, a Lua Sou um pequeno mundo, movo-me, rolo e danço por este céu profundo Por sorte Deus me deu, mover-me sem descanso Em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu A Terra, eu sou esse outro mundo, a Lua me acompanha por este céu profundo Mas é destino meu rolar, assim tamanha, em torno de outro mundo Que ainda é maior do que eu O Sol, eu sou esse outro mundo, eu sou o Sol ardente Dou luz ao céu profundo, porém sou um figue meu Que rolo eternamente em torno de outro mundo Porque no céu profundo, não há de parar mais o vosso movimento Astros, qual é o mundo em torno ao qual rodais por esse firmamento Todos os astros, não chega o teu estudo Ao centro disso tudo, que escapa aos olhos teus O centro disso tudo, homem vaidoso, é Deus A Terra, eu sou o Sol, eu sou o Sol, eu sou o Sol, eu sou o Sol A Terra, eu sou o Sol, eu sou o Sol A Terra, eu sou o Sol, eu sou o Sol